Oi meus amores, hoje eu vim com um vídeo, tá? Sobre matização, tá bom? Eu fiz uma progressiva ontem, eu até postei no Face que eu testei uma progressiva, tá? E eu ainda não tirei ela do cabelo Como eu falei, eu fiz ela ontem Terça-feira, hoje é quarta-feira, só que eu tava tão cansada, tão cansada que eu não retirei ela do cabelo ainda, por aquele processo que eu sequei ela no cabelo, certo? E agora é que eu vou retirar, né? Então eu prometo que eu vim gravar esse vídeo O meu cabelo, ele estava vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Que é o vídeo do Halloween, que eu não sei que dia é que vai pro ar Então, tava vermelho, vermelho bem lindo, maravilhoso Mas, infelizmente, já desbotou A progressiva que eu usei foi essa aqui, tá? A VIP Profissional Esse tubão aqui, de um litro Certo? Que eu ganhei E... Vou fazer a resenha dela depois pra vocês, tá bom? Mas, em terça de hoje, é matização Bom Meu cabelo desbotou Não desbotou muito, mas as partes que estavam mais claras Que as partes das luzes Ela desbotou, né? Então eu espero que dê pra ver Como tá o meu cabelo, tá? O cabelo tá bem lisinho e tudo, eu dormi de touca E agora eu vou lavar, poder retirar pra progressiva E vou aproveitar e vou matizar Tá? Então... Vamos lá preparar a nossa matização, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço A minha matização caseira com anilina de madeira, tá? Aquela que é diluída em álcool Que é essa aqui Né? Então... Vamos lá aprender com a Lili Como é que se faz A matização pra cabelos vermelhos Vamos lá Tá É... Eu não vou usar esse creme aqui não, tá? Da vela, enche Já acabou Mas eu guardei o potinho Pra eu tá matizando aqui dentro Aqui dentro eu coloquei um creme branco, tá? Eu vou usar novamente O... A gordura de rã Pra tá... Matizando o cabelo, tá? Então é um creme branco Assim como a Violeta escolheu o creme branco Pra lavar os cabelos Eu vou usar essa amostra da Elceve Esse aqui é o L'Oreal Essa mãozinha é de Maria Esse aqui é o L'Oreal, tá? É aquele 4D Onde é que eu ganhei essa amostrinha em gás Então vamos lá Bom, aqui é a Lilina de Madeira Aqui você pode tanto Então, Maria Diluir ela com a tampinha de álcool E colocar no creme Quanto você pode É... Colocar Ela diretamente no creme Passa logo, Maria Passa, Maria Bom É... A... Já a matização com Violeta Você tem que ter uma base dela Pra não ficar muito roxo Já com essa aqui não É... Eu deixo o... Ficar bem vermelho mesmo Pra poder passar no cabelo Pra eu ficar vermelho Certo? E... Depois eu vou ensinar a vocês Outra matização Tá bom? Que vai ser com tinta Mas sem álcool de nada Bom Eu vou colocar aqui a quantidade Como eu falei a vocês A quantidade é o tom que eu quero Então eu vou colocar aqui um pouquinho Primeiro, tá? Então... Essa foi a quantidade que eu coloquei Eu vou misturar Eu não achei uma colher Vai a ponta do garrafo mesmo Tá bom? Mistura Olha a cor que vai ficando Tá? Tá rosa Como eu falei Vocês podem misturar com álcool Ou colocar diretamente no creme Não sei como é que vai dar pra ver aí no... Pronto Eu vou suspender assim pra vocês verem Tá? Olha a cor que tá Tá rosa Então eu vou colocar mais um pouquinho Eu paguei R$4,50 nessa anilina, tá? Achei um pouco caro Mas tudo bem E... Só tem um lugar aqui que vende Que é no centro da cidade Você encontra essa anilina em casas para artesanato Né? E mistura bem, tá? A cor que tá Mistura bem Eu vou colocar só mais um pouquinho Tá? Vou fechar Vou misturar Bem o potinho Tá? Ixi Eu não posso semelar minha mão Porque isso aqui mancha com uma beleza Eu vou misturar Misturar bem mesmo Tá? É... Vocês podem fazer Todo de uma vasilha Ou ficar fazendo aos pouquinhos, tá? Eu acho que da próxima vez Eu vou fazer todo na vasilha Em uma vasilha grande Bom Eu vou misturar aqui Vocês já viram como é que eu faço, tá? Olha a cor que tá Eu acho que no vídeo Tá parecendo um... Vermelho, né? Mas pra mim tá um vinho Bem escuro Tá bom? Então eu vou misturar bem aqui Bem aqui E vou lavar os cabelos com shampoo Ou vou retirar a progressiva E venho passar A... A nossa matização Tá? Então Até daqui a pouco Porque na verdade Você está rindo com ela E faz de você uma pessoa... Tchau... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí